Música Olá, eu sou o Sr. Gold do canal TV Obscuro Hoje estou aqui no canal do Sr. Oculto para abordar um tema que coloca muitas pessoas em dúvida Será que um apocalipse zumbi pode acontecer? Música Já imaginou se os mortos voltassem a viver após sua morte recente? Já passou pela sua cabeça se o mundo de The Walking Dead tornasse realidade? Um mundo dominado por mortos vivos querendo diracerar e arrancar as suas vísceras para comê-lo vivo Já pensou que a vida na terra não seria tão fácil em todos os sentidos? Sobreviver em situação precária, falta de alimento e higiene, até mesmo a falta de segurança Até porque os zumbis não seriam seus únicos problemas Um mundo gerado da dor e da violência, onde demônios reencarnados do inferno vagarão pelo nosso planeta ao fim da destruição Um relato de um ataque zumbi em Miami em 2012 circula pela internet assim como outros relatos Poderia se tornar realidade um apocalipse zumbi? Bom, para mim um apocalipse zumbi poderia ser lançado ao mundo e sofreremos tudo o que se passa no seriado de The Walking Dead e outros do gênero Porém um apocalipse zumbi, creio que não vingaria tanto, porque os zumbis com o passar do tempo apodreceriam até sumir Porém os vivos continuaria e assim novas mortes aconteceriam postornando logo em seguida a morte dos vivos Todos nós humanos sabemos que a cada dia que passa, novas doenças vêm devastando o nosso mundo Algumas criadas pela força da natureza e outras criadas em laboratório E essas são as piores Veja bem família oculta Se você fizer uma breve pesquisa na internet, irá encontrar vários assuntos relacionados ao apocalipse zumbi Inclusive, o governo dos Estados Unidos já tem distribuído um manual de sobrevivência no caso de um apocalipse E eu acredito que é possível que isso venha a acontecer Acredito que uma nova civilização de mortos vivos possam sim um dia vim dominar o nosso mundo Bom galera, então é isso, deixem nos comentários aí a sua opinião sobre o assunto Minha rede social está aí embaixo, o WhatsApp para quem quiser entrar em nosso grupo E até o nosso próximo vídeo, fui! Minha rede social Sitio Tchau Hensova Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma